Boa noite! Nós vamos dar início a esse trabalho aqui, essa pintura dessa joaninha. Aqui eu venho com a cor escura, o rostinho dessa joaninha. Eu venho com a cor escura, que no caso aqui é o caramelo, o castanho quer dizer. Você que acabou de entrar, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu venho aqui agora com o rostinho de boneca e vou preenchendo. Aqui uma live de louvor, palavra do Senhor. Deus já falou os corações aqui nessa noite e Ele vai continuar falando. E aqui nós vamos mostrar para você. O lacinho está por cima da cabecinha dela. Então eu venho com a cor escura e aí eu vou pintando aqui. Big Paz do Senhor! Olha aí que lindo que fica, tá? Que lindo que fica. Vou dar uma baixadinha aqui, bem aqui, ó. Ó, você vem aqui com o rostinho de boneca, a cor que você quiser. E vai preenchendo, ó. Vai preenchendo, vai preenchendo. A Dilson Reis, boa noite! Boa noite você que estiver passando. Não apenas passe, permaneça, ó. Eu venho aqui, ó, perto do olhinho. Tá? Perto do olhinho aqui, ó. E vou fazendo aqui, ó. Tá? Vou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu venho aqui agora. Bom? Aqui, ó. Agora... Castanho de novo. Volta do olhinho dela, ó. Olhinho dela. Faça o castanho, ó. Tá vendo? Então você vai contornando todo o desenho. Tá? Você vai contornando tudo aqui. E com o castanho aqui, ó. Mais... Ó. Tá vendo? Então aqui, ó. Nós vamos fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Né? Eu vou pegar um pouquinho do branco. E vamos dando continuidade. Paz do Senhor Jesus. Use... Use final 03. Boa noite. Paz do Senhor. Olha aqui. Venho com o branquinho. O branco dá uma luminosidade. Obrigada, meu filho. Uma... Ilumina... Ilumina... Iluminando... O desenho, tá? Você dá uma iluminada no desenho. Tá? Eu venho aqui, ó. Perto do narizinho dela. Ó. Tá vendo? Ó. Se você pode, se inscreve aí no nosso canal. cristianef.f Aprendendo com amor. E ativa os sininhos. Você vai ver vários trabalhos, né? Ali. Tá bom? Vários trabalhos ali. Se você pode, nos ajude a ajudar outras vidas. Porque nós estamos também, além de trazer a palavra, também levando a palavra Renata. Renata Maria. Tá? Tá? Renata Maria. Então, assim, se você pode, nos ajuda. Tá? Nós estamos aqui para te abençoar. Marisa. Tá? Ó. E você vai preenchendo todo o desenho. Olha aqui como é que ela tá ficando. Tá? Se você pode, se inscreve no nosso canal. Eu te aguardo lá. Tem mais dica. Tchau. Preenche todo o desenho. Tá? Dessa forma, você vai preenchendo o restante. Tchau. Tchau.